Leitura do livro Sapiens de Uval Noah Harari Os benefícios da idolatria Dois mil anos de lavagem cerebral monoteísta fizeram com que a maioria dos ocidentais veja o politeísmo como uma idolatria ignorante e infantil. Esse é um estereótipo injusto. Para entender a lógica inerente ao politeísmo, é necessário compreender a ideia central por trás das crenças, e da crença em muitos deuses. O politeísmo não necessariamente contesta a existência de um único poder ou lei que governa o universo inteiro. Na verdade, a maioria das religiões politeístas e mesmo animistas reconhecia tal poder supremo por trás dos diferentes deuses, demônios e rochas sagradas. No politeísmo grego clássico, Zeus era Apolo e seus colegas deuses estavam sujeitos a um poder onipotente que abarcava tudo, o destino, Moira, Ananki. Os deuses nórdicos também eram servos do destino e os condenou a aparecer no cataclismo de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Na religião politeísta dos Yorubais, na África Ocidental, todos os deuses nasciam do Deus Supremo, o Lodumaré, e continuavam sujeitados a ele. No politeísmo hindu, um único princípio, Atma, controla os vários deuses e espíritos, a humanidade e o mundo físico e biológico. Atma é a essência da alma eterna de todo o universo, bem como de cada indivíduo e de cada fenômeno. A ideia fundamental do politeísmo que o distingue do monoteísmo é que o poder supremo que governa o mundo é destituído de interesses e inclinações e, portanto, não é preocupado com os anseios, os cuidados e os desejos mundanos dos humanos. Não faz sentido pedir a esse poder a vitória na guerra, a saúde ou a chuva, porque, de sua perspectiva universal, não faz diferença se um reino específico ganha ou perde, se uma cidade específica prospera ou definha, se uma pessoa específica se recupera ou morre. Os gregos não desperdiçaram sacrifícios com o destino e os hindus não construíram templos para Atma. O único motivo para abordar o poder supremo do universo seria para renunciar a todos os desejos e abraçar o mal junto com o bem, abraçar até mesmo a derrota, a probeza, a doença e a morte. Desse modo, alguns hindus conhecidos como sadhus e saniases dedicam a vida a se unir com Atma, atingindo assim a iluminação. Eles se esforçam para ver o mundo do ponto de vista desse princípio fundamental, para perceber que, de sua perspectiva eterna, todos os desejos e temores mundanos são fenômenos efêmeros e sem sentido. A maioria dos hindus, no entanto, não são sadhus. Eles estão imersos no lama-sal das preocupações mundanas, onde Atma não é de grande ajuda. Para obter auxílio em tais questões, os hindus se dirigem aos deuses com poderes parciais, precisamente porque seus poderes são parciais em vez de universais. Deuses como Ganesha, Lakshmi e Sarasvati têm interesses e inclinações. Os humanos podem, portanto, negociar com eles poderes parciais e contar com a sua ajuda a fim de vencer as guerras ou de recuperar enfermidades. Há necessariamente muitos desses poderes menores, já que, quando começamos a dividir o poder universal de um princípio supremo, inefitrivelmente, acabamos chegando a mais de uma deidade. Daí a pluralidade de deuses. A ideia de politeísmo leva a uma tolerância religiosa muito maior. Como os politeístas acreditam, com um lado em um poder supremo e completamente desinteressado, e, por outro lado, em muitos poderes parciais e tendenciosos, não há dificuldade para os devotos de um deus aceitar a existência eficácia de outros deuses. O politeísmo é inerentemente, tolerante e raramente persegue hereges ou infiéis. Mesmo quando conquistaram impérios gigantescos, os politeístas não tentaram converter seus súditos. Os egípcios, os romanos e os astecas não enviaram missionários a terras estrangeiras para disseminar o culto ao Osíris, Júpiter ou Iutschpolitis, o principal deus asteca. E, certamente, não mandaram exércitos com esse propósito. Esperava-se que os súditos, em todo o império, respeitassem os deuses e os rituais do império, já que esses deuses e rituais protegiam e legitimavam o império. Mas não se exigia que eles abdicassem de seus deuses e rituais locais. No império asteca, os súditos eram obrigados a construir templos, mas esses templos eram construídos junto com os dos deuses locais e não em substituição a eles. Em muitos casos, a própria elite imperial adotava os deuses e os rituais dos súditos. Os romanos incluíram de bom grado a deusa asiática Sibeli e a deusa egípcia Isis, em seu panteão. O único deus que, durante muito tempo, os romanos se recusaram a tolerar foi o deus monoteísta e evangelizador dos cristãos. O império romano não exigia que os cristãos abdicassem de suas crenças e rituais, mas esperavam que eles respeitassem os deuses protetores do império e a divindade do imperador. Isso era visto como uma declaração de lealdade política. Quando os cristãos se recusavam veementemente a fazer isso, rejeitando todas as tentativas que chegaram a um acordo, os romanos reagiram perseguindo os que entendiam como uma facção politicamente subversiva. Nos 300 anos decorridos desde a crucificação de Cristo até a conversão do imperador Constantino, os imperadores romanos politeístas iniciaram não mais que quatro perseguições gerais aos cristãos. Os administradores e governantes locais também incitaram certa violência contra os cristãos. Ainda assim, se considerarmos todas as vítimas de todas essas perseguições, veremos que nesses três séculos os romanos politeístas mataram não mais que alguns milhares de cristãos. Os cristãos, por sua vez, ao longo dos 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos, aos milhões, por defender interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. As guerras religiosas entre católicos e protestantes que varreram a Europa nos séculos XVI e XVII são particularmente conhecidas. Todos os desenvolvidos aceitaram a divindade de Cristo e seu evangelho de amor e compaixão. No entanto, eles descortavam quanto à natureza desse amor. Os protestantes acreditavam que o amor divino é tão grande que Deus encarnou e se permitiu ser torturado e crucificado, redimindo desse modo o pecado original e abrindo as portas do céu a todos aqueles que processassem a fé nele. Os católicos defendiam que a fé, embora essencial, não era suficiente para entrar no céu. Os crentes tinham de participar de rituais na igreja e fazer boas ações. Os protestantes se recusavam a aceitar isso e argumentando com essa compensação diminuía a grandeza e o amor de Deus. Quem quer que pense que a entrada no céu depende de suas boas ações magnifica a sua própria importância e insinua que o sofrimento de Cristo na cruz e no amor a Deus pela humanidade não são suficientes. Essas disputas teológicas ficaram tão violentas que durante o século XVI e XVII católicos e protestantes mataram uns aos outros às centenas de milhares. Em 23 de agosto de 1572 católicos franceses que enfatizavam a importância das boas ações atacaram comunidades de protestantes franceses e salientavam o amor de Deus pela humanidade. Nesse ataque, o dia do massacre de São Bartolomeu, entre 5 e 10 mil protestantes foram assassinados em menos de 24 horas. Quando o Papa em Roma ficou sabendo do ocorrido na França, foi tomado de tanta alegria que organizou preces festivais para celebrar a ocasião e encarregou Giorgio Vassari de decorar um dos aposentos do Vaticano com um afresco do massacre. O aposento atualmente está inacessível a visitantes. Mais cristãos foram mortos por outros cristãos naquelas 24 horas do que pelo Império Romano Politeísta durante toda a sua existência. do que pelo Império Romano Politeísta e 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 do que pelo Império Romano Politeísta